Então, e ontem foi aniversário dele, e aí na hora do sorteio a gente falou que a palavra pra participar era Ronaldo, e a galera brisou em Ronaldo, enconchegando o DM Ronaldo no meu Instagram, Twitter, então agora no chat manda no Ronaldo. Não, não façam isso, tá? Daqui a pouco segura aí, brilha muito no Flow Games. Mas beleza, vocês começaram a ter essa ideia de trabalhar juntos, beleza, foram lá, formaram o canal, mas a ideia de vocês era justamente ficar restrito a um canal de YouTube, a fazer as lives, ou vocês já tinham a ideia de fazer, por exemplo, o que vocês estão fazendo agora? Que é trazer isso mais pro físico, vocês estão promovendo o negócio, tá ligado? Vocês fizeram um ensaio junto. Dupla setaneja. Cara, é visão negócio, os business. A gente tá tipo numa turma, tá ligado? É, porra, o cara vai lançar um CD, aí ele vai no Jô, Deus o terra, vai no Jô, vai no Danilo Gentili, não sei o que, aí vai no Faustão, vocês estão, vocês vieram pra São Paulo fazer uma promoção. E nós fez um ensaio hoje, aí, na moral, o bagulho ficou muito lindo, que sinceridade, calma, que sinceridade. Aí, mano, o Mairin já comentou, falou, mano, toda vez que a gente topar aqui em São Paulo, nós vamos ter que marcar esse estúdio, uma parada assim, uma gracinha ali, uma dançada famosa. É, tá respondendo a pergunta, chefe, tipo, assim, não, porque a gente não sabia nem se ia dar certo, tá ligado? Até sair o primeiro vídeo, até ter a reação da comunidade sobre a dupla, a gente ficou, mano, o que vai dar? Aí, pô, deu dois meses ali, menos dois meses, já tava com 100 mil inscritos, né? A gente tá com três, quatro meses de resistência nessa parceria. Já tá com 100 mil inscritos, já? Não, em menos de dois meses, tava com 100 mil. Foi um mês, praticamente, cara. Foi muito rápido, pô. Foi muito rápido. A rapaziada, realmente, quem já consumiu o nosso conteúdo, comprou muito rápido, porque, pô, viu que a qualidade tava lá em cima e era nós dois interagindo. O verdadeiro suquinho aí. É, o verdadeiro suquinho. E a gente, mas a nossa ideia, pelo menos a minha idade, a minha ideia, né, futura e tal, é tentar, de alguma forma, né, assim, eu quero fazer algo bem tranquilo, assim, bem orgânico. É, eventualmente, sair do nicho do LOL. E daí, por isso que a gente lança os vlogs, que vai sair, inclusive, um na semana que vem, rapaziada, levei o Marquinhos pra malhar. Ah, eu vi no Instagram isso aí. Vai ter conteúdo aí, dá. Só um pouquinho, pô. A bisnaga cresceu. Moça, a bisnaga... Já tá giga, já tá giga, 40 de braço? Mano, não sei. Daí a gente vai gravar uma coisa na final do Sabia LOL também, gravando o nosso dia a dia. E, eventualmente, tipo, tentar cada vez mais inserir a rapaziada, tipo, realmente... A galera, né, outra galera. O que a rapaziada responde é, pô, eu gosto da amizade de vocês, eu gosto de ver vocês interagindo, entendeu? Então, a gente vai interagir em qualquer outro lugar, entendeu? Não precisa ser necessariamente no LOL. Mas, por enquanto, aí, o LOLzinho é a nossa forma de linguagem para nos chegar perto de todos os lugares. Não, porque isso é muito louco. Porque, normalmente, quando esse tipo de conteúdo acontece, é uma parada que é, por exemplo, vocês são brothers na vida real e sincronizam pra fazer um projeto juntos. Aham. Né? Vocês não eram brothers, eram conhecidos. Ah, sim. E a amizade veio depois, tá ligado? Tipo assim, isso é, normalmente, muito difícil de dar certo. Amizade não, né? Mano, e cada dia que passa, sem maldade, Marinho, o bagulho tá mais casado. Porra, muito pica. Acho que com muito pica não pegou bem. É, porque isso é foda, né? Porque, assim, como eu falei, quando eu vi isso acontecendo, eu falei, ah, é do Milo, porque o Milo tem uma mente empreendedora muito foda. Mas, isso se tornar também uma amizade é algo que eu acho que é muito foda pra ser real. Sim. Porque a comunidade percebe também. Quando duas pessoas só estão juntas pra fazer um marketing, ah, nós somos gigantes, vamos juntar e fazer uma live aqui, porque eu tenho muito número e você tem muito número. Só que... Desgasta, né? Sabe? Não tem net, os caras estão lá só porque tem número. Vocês têm entrosamento, porra. Tá ligado? Vocês têm uma parada que a galera sente e compra fácil. Mano, e a gente tá se contaminando também, tipo, o Marquinhos tá fazendo uma pessoa melhor e eu sinto que eu tô fazendo ele também, porque olha só, ele, eu já me tornei uma pessoa que eu lido com as coisas mais tranquilas, assim, tipo, na Solo Kill, por exemplo, eu tenho me estressado menos. Não que eu tenha parado de me estressar porque é impossível. Não dá, não dá. Mas menos. E ele, pô, já tá chamando até os outros de escória, mano. Olha que coisa linda. Eita, Marquinhos! Falei! Você caiu nessa! Ele já tá... Ah, esses diamantes são uma escória! Eu falei isso! Tá vendo? Tô te contaminando. Caralho, acabou, era o Paz Amor. É, pô, a gente tá, é tipo o Yin e Yang ali. Agora tá, eu não acho que tá aqui, porra, é essa? Não, mas um bagulho que eu peguei de você, Marlin, foi de real ser muito mais tryhard nas coisas, tá ligado, velho? Regrado. É. Pra mim, eu sou, fui disciplina, velho. Sim, eu também sempre fui, tá ligado? Só que agora mais ainda, entendeu, velho? E obrigado por isso. Que fofo, meu Deus! Beijo na bochecha. Vou ler umas perguntas aqui que tão chegando, vou ler durante, porque tem muitas chegando e vocês podem continuar aí, então. Primeiro foi do INV99, do Kiro Yakushi, Otaku. Mudou aqui. Boa noite! Uma dupla fantástica nesse programa e já aproveitaram o assunto. Vou pedir a cal. Estou saindo em Rio Grande do Sul e vou ficar uma semana em São Paulo pra final do CBLOL. O que me recomenda visitar em SP aí, ó. Porra, tem tudo em São Paulo, né? Não é só gente, né? Você é um cara vivido, pô. Cara, eu sou de Salvador, porra. Não, mas você tá em São Paulo desde 2014 e sabe muito. Ah, sim, é. Mas você que é de São Paulozão, que talvez possa indicar mais. Não sei de Santos também, né? Não, mas... Depende, porque tem umas coisas muito turistas, saralhaça, e tem umas coisas que eu acho mais da hora. Sabe o bagulho que eu acho foda? Tipo, assim, tem duas coisas que eu acho foda, na verdade, que tem a ver com a mesma coisa, que é a Avenida Paulista. Pra mim, o maior choque cultural que eu tive foi quando, assim, muitos anos atrás, eu era criança, minha mãe me levou na Avenida Paulista na hora do almoço, porque eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida, eu não sabia que existia tanta gente no planeta Terra. É, o canal do almoço é pegado. Mas, assim, não era na época que a gente vive hoje, pós-pandemia, que é home office, essas paradas. Não, era pé, né? Mano, era insano, tipo, eu me perdi dela, eu era baixinho, pô, eu fiquei em choque. Baixinho? É, assim, na medida do possível, né? Quando eu era criança. E outra coisa, hoje em dia, né? Hoje em dia, a Avenida Paulista, em domingo, que eles fecham, fica um clima muito legal. Sim, tá legal. Assim, tem algumas coisas que, acho que valha, pra quem vem do sul, que, sei lá, os exposições, museu, por exemplo, o MASP. Nossa, tem muita foda. Isso depende muito do gosto da pessoa. Eu amo o museu. Tem, ó, tem um museu que a galera conhece pouco, fica no centro de São Paulo, que é o Museu do Crime, que é legal demais. Nunca fui. É, foda. É bem foda. Tem, tipo, umas coisas, tipo, artigos que foram usados em assassinatos, que estão lá em exposição e contam a história do que aconteceu. Tá um bagulho foda. Eu não sei se o Museu da Língua Portuguesa reabriu, acho que reabriu. Gosto do Museu da Língua Portuguesa. A Pinacoteca reabriu, reabriu. Eu só falo duas que eu fui. Eu fui no Tim Burton, na Oca, que foi sensacional, e pelo preço, eu não sei se tava tão barato quanto antes, mas tão preço... É, ó, perto do ginásio aí, inclusive. É. Já é um rolezão. Ibirapuera é um rolê no geral, é legal. No Museu deve estar tendo alguma coisa legal. No Fundação Banco do Brasil, sempre tem a exposição. Sempre tem. E eu acho que é grátis, não é lá? É grátis. É. Isso. É de graça. Tem o prédio do Santander, que tem o mirante do Santander lá em cima. O mirante da Paulista também é legal. Isso eu nunca fui. Tem o mirante lá. Falaram pra mim do Liberdade, pô. Que é uma feira. Ah, Liberdade. Mas eu não fui. Eu não fui. Anota tudo que a gente falou, mas perinha da Liberdade de domingo é putaria. É uma delícia. É uma delícia. Comer um tacoiá que dá hora, um carê baratíssimo. 15 reais você vai comer um carezão enorme, você vai pirar. Assim, de comida, tem muita coisa louca. Mas São Paulo é uma delícia porque, tipo, é uma mistura de regiões ali, então todo tipo de comida você vai achar. É até injusto. Culinária é sensível, é. Mas, por exemplo, ó, uma coisa que acho que você vai ter em São Paulo e só em algumas outras capitais do mundo. O Bar dos Arcos, que fica embaixo do Teatro Municipal. Ah, sim. E tem o Bar do Cofre, que é também do Santander. Isso. Também é uma pegada. É que o Bar dos Arcos é mais legal e maior. É bucônico. É mais fácil de você conseguir entrar e arrumar um lugar pra sentar. Ixi, fodeu, mano. Se for falar disso, a gente vai falar o final de inteiro. Ó, vou falar uma coisa que eu vivi. A gente, na PEN, teve uma época que a gente esperava dar uma da manhã pra sair de casa, pra ir comer temaki numa padaria, pô. É mesmo? Uma da manhã. A gente esperava dar uma da manhã, porque a partir da uma da manhã tinha a promoção que você comprava um temaki e ganhava dois. Ah, esse cara ganhou um barato de 20 por mês e mete essa. Não, essa passava fome, não? Pain Game. Não, mas peraí. Pain Game, pá. Nessa época era humilde. Era humilde, rapaziada. Não é os pro-player de hoje em dia que estão ganhando salários de 30, 40k e sem ganhar título nenhum, né? Caralho. Naquela época você ganhava vários títulos e era mal remunerado, né? Assim, não é mal remunerado porque no panorama geral do cidadão brasileiro tem que agradecer a Deus pela situação que tem, entendeu? Sim, sim, sim. Mas hoje em dia... Comparado ao que é hoje, entendeu? Hoje em dia eu ouvi de salários de 50k aí, de gente que não tá na final do Sobeló. É mesmo? Mais de uma pessoa ali no Sobeló? Mais de uma. Mais de uma. Forte, hein, velho? Forte. E nós aqui ganhando 2k limpo. Tabu! Tabu! Parece. Mas cara, se eu ouvir o Taker falar isso direto, se vocês tivessem nascido 10 anos depois, hein? Milionários, milionários. Pô, falando nisso em competitivo, você nunca pensou em competir? Nunca pensei, velho. Eu falo até na live, às vezes, brincando, o povo pergunta, mano, graças a Deus, eu nunca pensei. E você acha que ele tem esse espírito competitivo? Competitivo, né? Você acha que você não tem espírito competitivo? É, creio que não. Assim, não. Não é porque você acha que não tem nível. E, pô, eu sou monotechampion. Ah! Não, é, a gente já sabia do Milo. Se o Milo acha que... Fala. Cara, eu acho que ele é muito tranquilo pra competição, assim, velho. Você precisa ter um certo nível de putidão pra competir. Mas se eu fosse pra competir, eu teria, pô. 100%. Eu tinha que ter aquela fome e aquela sede. Esse é o problema. Você tem que ter a vontade. Eu acho que você só não tem... Você acha que você tem nível? Acho. Mas Academy, né? Vamos, pelo menos. Fala Deus, fala Deus. Tem que começar é de baixo, né? Não pode já atacar. Humildade, humildade. Não, também tá te faltando isso. Tipo, eu tenho. Su, chutaria bundas. É isso que... Não, de fiddle é nível CBLOL. Eu faço essa por ti. Só o fiddle? Não, é. Isso que é foda. Eu sou monotechampion. Não, mas assim, cara. Você sabe isso mais do que ninguém, velho. Pro player também tem que ser maluco, né? Porque vida de criador de conteúdo, de influenciador, é muito mais gostosa, né? É mais gostoso. Mas é maluca também. Também. Não é dizendo que é fácil. Não é dizendo... Mas comparativo com você que já foi os dois, porra. Porque assim, se você, sei lá, se vai fidar na sua loquil, a galera vai rir que você fidou. Se o pro player der uma fidada, são 16 milhões de pessoas gritando na cabeça do cara, dizendo que a manguei, ela... É inferno. Esse fim de semana lembrou de quando o Takeshi ficou 1 barra... sei lá, 4 barra... Foi a produção que me lembrasse. O Parang passou, né? Isso eu vou salvar o Marlon, foi a produção. Falou no geral, assim, ó. 4 barra 14 e quantos anos atrás? 4 barra 12. 4? O Takeshi, é. O Takeshi, 4 barra 12. Daí o Parang veio, fez 0,14 e falou, taca, se fica com o segundo lugar. Caralho. Bom, mas calma aí. Uma hora você soltou aí, tipo, ah... Quando voltar a competir... Essa é a voltar a competir, é uma coisa que passa na sua cabeça ou você soltou... Com uma falha de... Acho que foi sem querer aí que eu soltei, mas a competição é uma parada que... Mano, eu me sinto num estado de eterna férias. Desde que eu parei de competir, eu sinto que eu tô em férias, assim, que não para, sabe? Mas em que aspecto? Ah, que eu acho que eu tô... Tipo, por mais que toda a minha vida ainda tenha o nível de estresse, tem ali toda a regra e eu trabalho de segunda a segunda, pô. Mano, ainda não se compara com o quanto que eu me esforçava quando eu era pro player. Quanto que eu me estressava, quanto que eu me sentia ali no limite de porra, eu vou acabar com tudo, entendeu? Essa porra... Era muitas partidas de LOL, né, mano? Só isso já mata alguém, né? Só isso já, eu treinava 14 horas por dia, pô. A convivência com a galera... Eu nem comia, cara, eu tinha 60 quilos, eu tinha 1,90, velho. Você era muito fã de bamboleta, cara, você era magrinho. Eu, tipo, eu acho que isso daí foi meu erro também, eu queimei muito, muito rápido, muito cedo, muito intenso. E era uma característica que eu tinha na minha vida antes. Antes, eu era muito intenso e foi algo que eu dosei, né, assim, até hoje que eu levo... Nos últimos anos, eu dosei muito porque, mano, não dá não, não dá não. É, muito pegado. Antes de você ser streamer, Marquinhos, você fazia alguma coisa da vida? Fazia. Se for pegar minha carteira assinada lá, tá em branco. Não é nada, nada. Mas eu jogava tibia, pô. Então, desde os 15 anos com o tibia... Isso era o que ele fazia da vida antes de streamar. Pera aí, você não fazia o mercado do tibia, amigão? Mano, o tibia, mano, é máfia. Mas você fazia parte do mercado do tibia ou você só jogava? Fazia. Não, então, aí desde os 15 anos de idade, eu conseguia fazer 500 reais por mês, mil contas, contas, às vezes eu vendia um boneco de 2 mil, só que demorava pra construir esse boneco assim, né? Sim, sim. Aí já ajudava, fui em casa. Aí, vamos supor, recebia mil contas com tibia, dava 900 reais pra ajudar em casa, eu tinha 100 reais pra ir pro final de semana, comprar 5 latões Itaipá, vim pros nossos amigos, tava lindo, tava lindo. Tanto que esse é um bagulho que essa época eu me chamava meio que de burro com o passar dos anos, porque eu não tive a ambição, né? Eu poderia ter feito mais no tibia e, por exemplo, ter comprado um PC, ter montado um PCzinho. Aí eu ficava jogando num PC fudido e não precisava me importar com um PC bom, porque eu usava máquina virtual, tá ligado? Nos Estados Unidos, pra botar os bonecos de bote, que aí eles iam farmando pra mim. Aí eu entrava no tibia só pra pelegar. Que safada, que safada. Isso é que vocês não vão entender. É só tibiano pra entender, ou quem joga RPG e tal. Mas era desde os 15 anos foi isso. É, mas não é que você não tinha ambição, pai, é que você tinha 15 anos. É. Você era só um moleque, tá ligado? Tu não tem essa de ambição. Só se você fosse um muito fora da curva pra não pegar isso aqui e fazer isso aqui. Não, mas aí foi passando os anos, os anos, os anos, e eu tava... Com 15 anos eu fazia um trampo só pra juntar o dinheiro que eu precisava naquela hora. Sei lá, eu queria comprar o cavalo. Aí eu fui panfletar na rua, comprei o cavalo, parei de panfletar. Foi. Tipo, o cavalo. Foi mesmo? Foi. Um cavalo, ririnho, ririnho, ririnho. Um cavalo, um pangarezinho, porque meu tio tinha um sítio e eu queria ter um cavalo lá. Aí eu fui comprar o cavalo. Foda. Qual o agulho do seu cavalo? 400 reais. Que hoje em dia deve ser o quê? Uns 30 mil. Não, não, mano. Eu tive uma égua quando eu era novinho, que meu avô me deu. Na época, eu era moleque, a égua foi 10 pau. Não. Foi 10 mil reais. O cavalo era, coitado, era um vira-lata dos cavalos. Só que ele era bonzinho, da hora, pai, tinha um olho azul, um outro de outra cor, e aí eu gostei. Falei, quanto custa ele? 400 conto. Falei, semana que vem eu descolo o dinheiro. Aí eu fui panfletar. Panfletei lá em Santos. Pá, tá.